Deixa eu só falar sobre esse lance de não saber... Foi o que a gente já tá batendo aqui falando. Às vezes é a estrutura familiar, né? Eu aprendi a ler com 15 anos de idade. 15 anos de idade eu fui aprender a ler. Isso porque uma mulher que ela hoje é morta, a Sueli... Cara, ela é uma mulher que eu, assim, como jovem... Eu vou falar uma palavra cesata, eu odiava ela. Mas eu odiava ela porque eu não tinha sabedoria. Porque ela perturbava a minha mãe. Tu tem que botar esse garoto pra ler, não sei o que. Aí ela, eu vou dar aula pra ele. E eu odiava ela porque, pô, mulher chata, perturbando. Só que na realidade, quando a gente é jovem, a gente não quer ter aquela apreensão. Não quer ter aquela pressão. E ela botava muita pressão. Ela foi comprar um caderno de caligrafia. Que se dá uma caligrafia? Hoje nem tem mais. Nem tem mais. Tem, tem. Aí ela começou a me ensinar o babébibobu. E devagarzinho eu fui aprendendo, cara. Então, assim, eu comecei a ler legal mesmo. Com 15 anos de idade, cara. Eu já era, já, 15, 14, 15 anos, por aí. Assim que eu já comecei. Na verdade, ela me ensinou, começou assim, nos meus 13, né? Eu creio que nos meus 13. E no 15 que eu fui pegando melhor. Ou seja, às vezes é estrutura, sabe? E isso aqui não existia antigamente. Hoje os jovens têm oportunidade que todo mundo tem um telefone pra pegar e ver essas orientações. Onde muitos não tinham. E o podcast hoje, esses bate-papo servem muito pra isso, né? Ter pessoas como exemplos, olhar. Porque às vezes a pessoa passou pela mesma... Tá passando pela mesma situação que eu. Só que até pra eles dar tempo pra ver isso, eles não querem, mano. Porque eles querem viver o momento ali. Não querem ter esse tempo pra eles aqui de assistir um podcast. Uma coisa que seja... Que é um conteúdo legal. Não querem. E olha só, é caro, tá? Uma mentoria. Meu Deus. Isso aqui é uma mentoria. Verdade. É caro. Tem gente que paga muito dinheiro por isso aqui. Se você abrir lá numa mentoria, ele vai te falar exatamente o que ele tá falando aqui. Vai por aqui. Faz assim. Aqui eu quebrei a cara. Vai por ali que é mais rápido. Faz assim. Eu não estudei. Estuda. Pega esse livro. Faz aquilo ali. Entendeu? Tem gente que me pedem isso, sabe? Mentoria, pô. Mentoria. Essa aí é mentoria. E tem gente que paga cara por isso. Exato. Tu trabalhava em quem antes?